Lembro-me de uma aldeia Sonhava ser cantor, cantigas de amor, com a força de Deus Venceu nessa pequena aldeia, o menino era eu E hoje a cantar, em cada canção, há neste lugar, meu coração Criança que fui, e homem que sou, e nada mudou E hoje a cantar, não irei esquecer, aquele lugar, que me viu nascer Tão bom recordar, aquele cantinho, dos sonhos de menino Tenho a vida que eu quis, nem sempre feliz, mas é a vida que eu escolhi Infeliz no amor, mas no fundo cantor, a vida deu-me o que eu pedi Se eu pudesse voltar, de novo a sonhar, faria o mesmo fora em crer E aquele menino, eu voltaria a ser E hoje a cantar, em cada canção, há neste lugar, meu coração Criança que fui, e homem que sou, e nada mudou E hoje a cantar, não posso esquecer, aquele lugar, que me viu nascer Tão bom recordar, aquele cantinho, dos sonhos de menino E hoje a cantar, em cada canção, há neste lugar, meu coração Criança que fui, e homem que sou, e nada mudou E hoje a cantar, em cada canção, há neste lugar, meu coração